Doutora Rosana, vamos para a sua pergunta. É uma pergunta de uma mãe. E aí, eu não sei quantos anos tem o filho dela, mas ela tem um filho, homem, menino, e ela diz, eu amo meu filho, mas não consigo conviver com ele. Como lidar com isso? Uau! Um filho que você não consegue conviver com ele. Por que será? O amor não significa dar conta de toda a demanda do outro. Não significa concordar com tudo que o outro faz. Quem será esse filho, hein? Será um filho que suga essa mãe? Um filho que não conseguiu desenvolver-se o suficiente para que tenha uma independência? E esta mãe precisa estar ali preocupada até mesmo com sustento, com a roupa. Um usuário de drogas, por exemplo. Ele é um usuário de drogas, é dependente. Esta mãe, ela sentiu que ela perdeu a juventude dela quando ela teve esse filho. A gente não sabe da idade desse filho, né? Qual o nível de dependência. Em que você se sente afetada negativamente com a presença desse filho? O que ele tirou de você é o que ele tira de você. Ou o que você percebe que ele não faz, que seria importante ele fazer até para que ele mesmo se desenvolvesse. Qual é a abertura que você tem neste relacionamento, mãe e filho, para poder dizer assim, filho, não está tão legal aqui. O que a gente pode fazer? Filho, eu percebo que você deveria procurar um emprego. Olha, filho, não está na hora de estudar. Nós sabemos que hoje a maioria dos jovens no Brasil não estudam e nem trabalham. Então, isso também tem angustiado os pais. A grande pergunta é, o que de fato angustia? O que este filho tirou de você? Da sua vida, da sua identidade? Ou o que este filho está tirando dele mesmo? Acho que essa pergunta é bem importante para a mãe.